Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana, e hoje, novamente, não estou sozinha, eu trouxe mais uma pessoa nesse episódio de hoje, que vocês já estão vendo aí pelo título Quem É, mas antes de qualquer coisa, eu sei que tem muitas pessoas aqui que me acompanham, que acompanham o Vitor também, e eu queria pedir pra ele se apresentar. Fala aí, Nana, beleza? Prazer em poder falar com a sua galera nesse podcast aí, legalzão, né? E, cara, eu sou aqui de Vitória e do Espírito Santo, sou pastor de uma igreja chamada Base, e já faz um tempo que a gente tem um Ministério de Ensino Legal, onde a gente faz cursos, publica livros, faz escolas, mas, acima de tudo, a gente tá fazendo discípulos, muitos anos, construindo uma família ao redor da presença de Deus, e essa tem sido a minha vida, a minha rotina. Então, pode ser que você ouça aí no seu podcast um grito de uma criança descontrolada lá na sala, que hoje as primas estão aqui, então tá uma festa, mas basicamente é isso, eu sou isso aí. Eu chamei o Vitor pra falar sobre construir um lugar pro Senhor, porque há um tempo essa palavra vem marcando a minha vida, assim, e esse ano especial teve uma conferência da base, chamada Amigos do Noivo, e que foi basicamente falado sobre isso, e eu praticamente morri enquanto ouvi, ouvi Imposição Fetal e Choro, tenho amigos que ouvem esse podcast que são prova disso, que me viram sofrer e ser ferida pelo Senhor pela palavra dele. Então, chamei o Vitor pra falar aqui com vocês, comigo principalmente, porque eu ouço antes de vocês, então, pra mim é um privilégio em primeira mão. É, porque o Vitor, né, liderou essa conferência e tudo mais, então, enfim, Vitor, nos fale sobre construir um lugar pro Senhor. Pô, Nana, a questão de construir um lugar pra Deus é simplesmente por causa do desejo de Deus de habitar entre nós. Então, essa é a vontade dele, esse é o plano dele, o coração dele tá nisso. Quando ele fez o jardim, o objetivo era intimidade, relacionamento profundo, comunhão. Ter comunhão com o homem, estar com o homem. E depois a gente vê que quando o livro acaba, né, em Apocalipse 21, 22, Deus tá habitando de novo entre os homens. E, tipo, o plano de Deus de morar entre nós dá certo. Esse que é o mais impressionante que... Hoje a gente olha pra narrativa da história e parece que tá meio fora do controle, as coisas tão meio descarrilhadas, né? Fora do trilho, fora do prumo, mas no fim de todas as coisas, Deus mora entre os homens. E é numa cidade esplendorosa, os homens veem Deus face a face, a cidade não precisa mais de sol porque o próprio Cordeiro de Deus habita lá. Então, assim, o fim de tudo, né, a presença de Deus é o fim de todas as coisas porque Deus quer morar entre nós. E é interessante que o livro de Isaías, ele faz uma pergunta retórica, né? Fala assim, ah, legal, tudo bem, pessoal, muito bom, né, que a gente chegou aqui no final do livro, mas é o seguinte. O céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés e o que vocês vão fazer pra mim? Como que vocês vão dar um jeito de construir um lugar pra que eu possa habitar no meio de vocês? Então, assim, essa pergunta, obviamente, já tem uma resposta porque Deus, ele está construindo, né, com pedras vivas. Deus está liderando a história e liderando a igreja, mas ele faz essa pergunta. Não porque ele quer uma resposta, mas porque ele espera de nós o mesmo interesse que a pergunta gera. É o que que vocês estão fazendo pra que eu possa habitar entre vocês? Então, assim, eu resumiria, tipo, como o sentido da vida, a razão de todas as coisas, o maior desejo de Deus, habitar com a sua família na terra. E esse é o plano dele, é um plano imutável e infalível, né? Ele vai fazer isso, ele vai ter isso. A questão é se nós vamos ou não vamos nos engajar nessa missão e fazer desse objetivo maior de Deus também o objetivo maior das nossas vidas. É, quando esse tema entrou na minha vida, ele entrou através do sacerdócio, né? Eu estava estudando um pouco a respeito de sacerdócio e, de repente, eu me vi lendo a Geo e entendendo o sacerdócio ali, de, assim, o Senhor quer morar conosco e o que eu preciso fazer pra isso, né? E acho que isso que você falou de responder ao Senhor me traz uma responsabilidade muito grande, assim, de... Não me traz só o emocional, né? Como eu falei, eu chorei muito ouvindo e essa palavra me emociona, mas me traz um senso de responsabilidade de o que eu preciso fazer pro Senhor morar na terra, sabe? O que eu preciso fazer pra ter uma vida, pra construir um lar pro Senhor, enfim. É porque as pessoas já, elas... A maioria das pessoas, eu acho que elas estão satisfeitas com o fato do Deus onipresente já estar entre nós e dentro de nós. Mas, tipo, o fato de Deus estar dentro de você não faz com que você deixe de querer pecar ou te impeça de pecar. Então, existe presença e presença. Existe Deus habitando nos homens e tem Deus habitando entre os homens. E eu tô tentando dar a ênfase na mesma frase justamente porque agora mesmo você tá sentadinha aí, eu tô sentadinha aqui e a terceira pessoa da trindade, né? Que é, tipo, fogo consumidor mora dentro de mim. E eu tô, tipo assim, cara, quando eu acabar ao podcast, eu vou jantar. Então, assim, sabe? É impressionante que a presença de Deus ainda habite dentro de mim e eu não explodo e tá tudo bem e eu penso ainda coisas mundanas, assim. E, mas, cara, existe uma objetividade da presença de Deus que é, tipo, a presença manifesta a glória Shekinah que é o ápice da experiência humana de contato com Deus, né? Que é quando os homens não conseguem mais ficar de pé, é quando Jesus transfigurado aparece pros discípulos, é quando João, que era o melhor amigo do Senhor, olha pra ele e cai como morto, sabe? Quando Deus habita entre os homens, é diferente, né? Quando Deus está entre os homens. E, assim, como a gente tá falando disso, pra gente esticar um pouco e expandir um pouco a compreensão, a gente tem que sempre levar em conta que Deus é o mesmo ontem, hoje e pra sempre, né? O autor de Hebreus fala pra gente que Ele é esse, esse Deus constante. Ou seja, isso quer dizer que aquilo que Ele já fez no passado e deseja fazer no futuro é o mesmo Deus que está disponível agora. Então, qual é o máximo de Deus que eu posso ter hoje? Até onde eu posso ficar desesperado pela presença de Deus e até onde Ele vai me dar corda pra ir nessa jornada? Sabe, o quanto que eu posso correr em direção dEle, o quanto que eu posso ter o amor dEle, o quanto que eu posso ter de Deus hoje disponível pra mim, né? E aí as pessoas vão dizer, ah, mas a gente já tem as escrituras, a gente já tem, né? O Espírito que habita em nós, a gente tem a testificação objetiva do Espírito, né? Que nos confronta e tal. Eu falo, cara, tudo isso é muito legal, mas eu quero o Deus do Sinai. Porque se Ele fez antes e Ele quer fazer depois, Ele pode fazer agora. E esse é o meu desespero, sabe? Encontrar um grupo de pessoas que queira fazer disso a missão da sua vida também. Preparar um lugar onde a presença objetiva de Deus possa se manifestar. Não aquela presença onde você vai no culto e, tipo, uma pessoa sai abençoada, outra pessoa sai não abençoada, alguma pessoa entra e fala, nossa, que legal a mensagem, outra pessoa fala, ah, hoje foi tão ruim a mensagem, sabe? É a mesma presença e reações diferentes. Eu estou em busca e eu acredito que Deus quer chamar um grupo de pessoas pra desejar e trabalhar pra construir um lugar onde a presença manifesta dEle possa se manifestar antes do grande e terrível dia do Senhor. Porque, sim, de fato, Deus quer morar entre nós e Ele tá de mudança pra cá. E quando Ele vier, vai ser de uma vez por todas. Mas antes dEle mudar de vez, existe a promessa de um derramar do Espírito que não é comum e que os nossos corações podem ser capturados por esse desejo, sabe? E viver por isso e querer isso e construir as nossas famílias ao redor disso e mudar a nossa agenda em torno disso e buscar Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. E assim como o João, o João Batista foi, tipo, na geração dele, não havia ninguém que se comparasse a ele, mas qualquer pessoa no reino de Deus é maior do que ele, eu acredito que a gente pode experimentar tudo o que Deus tem pra nossa geração, que certamente é menos do que a gente tem disponível hoje. Então, cara, essa é a minha pira, sabe? A presença de Deus. Esse lugar onde os anjos têm medo de pisar, esse lugar onde se o cara chegasse e não tivesse preparado, ele morria. Mas é o lugar onde Davi entrou com plena confiança, sem véu. É o lugar onde, sabe, Moisés saiu com o rosto brilhando. É o lugar onde Jacó saiu mancando e, sabe, todos esses encontros poderosos com a presença de Deus estão disponíveis hoje porque a gente serve o mesmo Deus de ontem e de sempre. Ele tá disponível agora. Então, assim, é meio que uma jornada solitária, sabe? Porque eu vejo que muitas pessoas querem muitas coisas do que Deus pode fazer. E muitas pessoas usam Deus até mesmo pra promoção do próprio interesse. Tipo, sabe, eu quero Deus, mas porque se Deus vier, tem cura. Se Deus vier, tem avivamento. Se Deus vier, tem transformação social. Se Deus vier... E tudo isso é verdade. Só que eu quero Deus porque Deus é o fim de todas as coisas. E se ele quer habitar e ele tá perguntando, ei, o que vocês vão fazer pra eu morar aí? Eu, tipo, eu não caibo no céu e não existe uma casa que vocês podem fazer. Mas eu habito com o contrito, eu habito com o quebrantado. E, cara, essa é a minha jornada. Essa é a minha... Esse é o meu... É a minha dor, assim, sabe? De tentar encontrar pessoas que têm essa mesma... Essa mesmo... O que o coração bate nessa mesma pulsação. Que quando eu falo essas coisas, as pessoas... Ah, entendi. É isso que eu sempre quis. É pra isso que eu vivo. E imagina, cara, a gente construir um lugar onde Deus pode... Tipo, qualquer hora ele tá lá. Ele tá em todo lugar, em qualquer hora. Mas ele não tá em todo lugar, qualquer hora. Você entende o que eu tô querendo dizer? Sim. Mas imagina, um grupo de pessoas que se mobilizam e se organizam pra fazer da sua vida, o sentido da sua vida, um altar coletivo, onde, tipo, meio-dia de domingo, na hora do almoço familiar tradicional brasileiro, Deus está disponível. E qualquer hora da madrugada, a noite não pertence mais à curtição. A noite pertence ao Senhor, sabe? Todos aqueles que buscam ao Senhor, nas horas da madrugada, tem que levantar as mãos. Bem dizer o nome dele. Então, assim, sabe? É construir uma vida ao redor disso, sem outro... Sem outro interesse. E eu vivo pra isso, sabe? Eu, às vezes, me sinto não muito compreendido, às vezes eu me sinto distraído, sabe? Porque tem tanta outra coisa importante pra fazer que, poxa, mas eu também preciso ser um bom pastor, eu também preciso ser um bom empresário, sei lá, eu tenho que fazer um monte de coisa, eu tenho que ser um monte de papéis ao mesmo tempo. Mas o que eu queria ser da minha vida era uma pessoa que abandonava tudo e sentava aos pés de Jesus e fazia daquilo a coisa mais importante da minha vida. Então, é... É isso, sabe? Quando a gente fala da presença de Deus, de Deus querendo habitar entre nós, é... Eu vejo que... Eu vejo que esse é o caminho pra gente. E o pior de tudo, Deus vai ter isso. Mas imagina se não for comigo, sabe? Eu vou ficar muito frustrado. Exatamente. Se não for em Vitória, eu vou ficar muito triste. E, é... Cara, quando... Quando o Pedro fala com a galera em Atos 2 lá, olha, gente, o que tá acontecendo aqui? O Espírito tá sendo derramado? Ali, o Espírito foi derramado de maneira impressionante, né? Quando você vai numa reunião de oração e você olha pra cabeça do irmão do seu lado, em vez de falar boa noite, você vê uma língua de fogo, sabe, balançando na cabeça do cara. Alguma coisa diferente está fora do controle. Então, é... Aquilo ali é um derramado Espírito. Aquilo ali é Deus morando entre nós. Só que Pedro pega a profecia de Joel emprestado e ele fala... Hoje, né, se cumpriu isso aqui. Só que quando a gente lê Joel, a gente vê que a profecia de Joel, ela é pros últimos dias, não é pra aquele dia de Atos em si. Por isso que eu falo que Pedro pega era emprestado. Tô me bolando aqui porque eu sempre não consigo falar Pedro prega. Mas essa profecia é pra uma geração mais distante e mais próxima do retorno do Senhor, sabe? O Espírito ser derramado, igual ele fez em Atos. Então, a minha expectativa, quando eu falo da presença de Deus, quando eu falo de Deus habitar entre nós, é que Deus vai fazer Atos de novo. Deus vai liberar poder sobrenatural sobre um determinado grupo de pessoas, igual ele fez no passado, porque é o que ele quer fazer no futuro. E ele pode fazer isso agora. E aí, cara, depende da gente, eu acho, sabe? Uma parte. Assim, sempre quando alguém fala assim, ah, não vai ter avivamento sem isso, ou não haverá avivamento sem X ou Y, ou não dá pra se fabricar um avivamento. Claro que não. E eu também acho que é muito pedante da nossa parte falar assim, ah, não vai ter avivamento se não tiver isso, ou restauração disso, sabe? Eles não estavam nada preparados. E Deus simplesmente pegou e veio. E eu sinto que Deus tá assim também, sabe? Tipo, se vocês estão prontos ou não, aí vou eu. E Deus tá contando já até 10. E ele vai vir. Mas ele vai habitar, sabe? Com o humilde, com o contrito de coração, com o quebrantado. Ele não se dá muito bem com o soberbo. Então, a gente pode, sabe? Fazer algumas coisas objetivas no nosso coração pra preparar esse lugar pra Deus habitar entre nós. E essa é a minha jornada, essa é a minha pira. Esse é o meu porquê, sabe? As pessoas me ouvem falando de escatologia, e as pessoas me ouvem falando do fim dos tempos, e da besta, e do anticristo, sabe? Tudo isso aí pra mim é, ah, legal, mas eu só entrei nisso porque eu queria Deus demais. E, tipo, nesse assunto, Deus tá bem presente, assim, de um jeito impressionante. E eu, essa é a minha obsessão. Essa é a minha pira. É, inclusive foi por isso que eu quis te chamar aqui pra falar sobre esse assunto, porque eu gosto muito de chamar pessoas que falem sobre aquilo que domina o coração delas, né? Aquilo que seja um norte ou alguma experiência que guie a vida delas. E isso não é uma experiência, né? Isso é, de fato, o seu porquê, como você mesmo disse. Tem se tornado o meu porquê, de certa forma, assim. Acho que o Senhor tem... Esses dias atrás eu tava parando pra analisar algumas coisas que o Senhor foi fazendo na minha vida durante um tempo... Os tempos, né? Durante a minha vida. E eu fui parando pra analisar, assim, que o Senhor foi moldando algumas coisas no meu caráter, ou, enfim, situações que eu fui vivendo e tal, que foram me levando pra querer conhecer mais o Senhor e desejar, de fato, morar com Ele. Seja, não só Ele dentro de mim, mas, de fato, construir um lugar pro Senhor, né? Eu acredito muito nisso. Exatamente tudo o que você falou, no sentido de o Senhor tá buscando pessoas que querem morar com Ele. A escatologia, sendo que eu estudei bastante, também só me fez ter interesse exatamente pelo mesmo motivo que o seu, porque eu queria mais de Deus, assim. Eu acho que nada mais saudável do que desejar mais do Senhor, né? E nada melhor do que morar com Ele, não é mesmo? Sim. É, esse é o voto de Davi, né? O homem, segundo o coração de Deus, ele fala, uma coisa eu peço e essa coisa eu vou buscar, né? E aí ele fala uma coisa, mas ele pede três. Que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida, né? Que eu possa aprender no seu templo e que eu possa contemplar a sua beleza. Então, assim, eu acredito que esse voto, né, do rei Davi de desejar estar no lugar onde Deus está e fazer uma coisa prática em relação a isso. Porque quando Davi escreve esse salmo, não existia templo. Então, ele tá falando assim, que eu posso habitar no seu templo, não existia templo, sabe? Então, Davi, ele tinha visto algum lugar onde Deus manifesta a sua presença de um jeito diferente do que tava rolando no tabernáculo de Moisés que tava funcionando. E ele faz uma coisa prática. Ele, tipo, assim, é o seguinte, eu vou armar uma barraca e eu vou contratar 288 cantores, 4 mil porteiros, pra trabalhar na logística de sustentar a adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E ele fala também no Salmo 132, cara, eu não vou dar descanso aos meus olhos, nem vou deitar na minha caminha até que eu prepare um lugar pro Deus Todo-Poderoso de Jacó habitar. Então, cara, ele é um cara bem ocupado, sabe? O cara é um rei, é um rei, né? Então, qualquer pessoa que esteja ouvindo a gente, assim, que fala assim, ah, mas eu não tenho tempo pra isso. Pô, o cara era rei de um país. Ninguém é rei de nada aqui, né? Talvez algumas pessoas se acham os reis do Twitter, mas, assim, cara, você tem tempo e você pode fazer o mesmo compromisso de construir um lugar pra Deus, se juntar com pessoas pra sustentar esse lugar, mobilizar o ambiente, o tipo de ambiente onde Deus manifesta a sua presença. Então, é... E aí, cara, a gente abre a porta do tabernáculo de Davi, tipo, de adoração dia e noite, porque os 33 anos onde Davi fez isso acontecer foram os 33 anos mais marcantes do reinado de Israel. Então, a gente vê que, tipo, até as coisas naturais funcionam muito melhor quando Deus habita entre nós ou quando a gente prepara um lugar pra Deus habitar. E sempre, durante a narrativa dos reis, das crônicas, dos profetas, a crise deles era se a adoração no templo vai bem, a nação vai bem. Se a adoração cessa no templo, as coisas vão mal. Por isso que quando você falou Ageu aí, Ageu é o profeta da restauração, né? Porque eles mudam de volta da Babilônia pra Jerusalém 50 mil pessoas caminhando no deserto e chegam lá e a cidade tá completamente assolada. Só que eles mudaram pra lá pra construir uma casa pra Deus morar. Ciro deu dinheiro pra eles pra eles restaurarem o templo. O que acontece é que eles ficam tão entretidos construindo as suas próprias casas que o profeta Ageu fala, ei, gente, vocês vão parar de construir essas casas apaneladas de vocês, não? Porque vocês plantam, colhem e jogam num saco furado porque a casa de Deus não está funcionando. E aí, então, são 16 anos depois, sabe, da chegada da mudança dos israelitas da Babilônia pra lá até a reconstrução do templo. A retomada da construção do templo ficou 16 anos parado e não funcionou. Então, precisou de uma força tarefa de Esdras, Nemias, Ageu, Zacarias, Zorobabel, o governador, o sumo sacerdote Josué. Toda essa galera trabalhando, ei, gente, vamos construir uma casa pra Deus, vamos construir uma casa pra Deus. Por quê? Porque a galera mudou pra lá e esqueceu que esse era o sentido da vida. O sentido de Jerusalém existir é porque Deus escolheu aquela montanha pra habitar pra sempre. E vai chegar o dia onde Deus vai mudar de vez pra lá em pessoa, mas enquanto isso, Deus habita no meio dos louvores, Deus manifesta a glória do seu poder quando ele é entronizado no meio dos louvores. Então é a pergunta de Isaías, né, fica pra gente. E aí, o que vocês vão fazer por mim? Onde que eu posso morar? Eu posso morar no céu? Não me cabe o céu. Eu posso morar num templo? Não, não moro em templos feitos por mãos. Eu habito no meio dos louvores. E aí, cara, essa é a pira. O que as pessoas talvez não não levam em consideração? Cara, tô falando igual uma tagarela aqui. É assim que eu gosto, pode ir embora, vai. Engata a quinta e vai-se embora. Mas é, uma coisa legal é que eu reparei, né, estudando o livro de Atos, é que em Atos 15, os apóstolos, eles se reúnem pro primeiro concílio da igreja e Tiago, né, irmão do Senhor, ele fala, gente, isso que tá rolando aí com a gente, tá sendo super certo, tá dando bem e tal, e a gente tá ganhando os gentios agora, é porque Deus está restaurando o tabernáculo caído de Davi. Então, cara, no meio do livro de Atos, o cara me citar uma profecia de Amoz sobre um negócio de uma barraca que Davi tinha feito, sabe, tipo, mil e tantos anos atrás, eu acho que tem a ver com um tipo de gente que abraça um determinado estilo de vida, que prepara um lugar pra presença, e aí, cara, a igreja fica irresistível, igual a igreja de Atos. Não que vai ser tudo bem, vai ter gente que vai continuar roubando o dízimo, vai ter gente que, né, porque, mas a diferença é que essas pessoas vão morrer, cair, né, na frente do gasofilás. Vai ter gente que vai prender e matar a gente, normal, tudo bem, mas vai ter também anjo que entra na cadeia e tira a gente, e vai ter a proclamação do evangelho na beira do rio, mas também tem a proclamação do evangelho entre os governadores, sabe, tipo, os cônsul e diante do império inteiro, então assim, mas quando a gente vê, o que esses caras faziam de diferente? Eles oravam todo dia, eles estavam no ensino dos apóstolos todos os dias, eles estavam partindo pão todos os dias, sabe, eles organizaram a vida pra que todo dia eles pudessem cuidar da presença de Deus. esse pra mim é a chave do livro de atos e o segredo pra igreja apostólica hoje, é abraçar o todo dia, a constância, e cara, não sei se você reparou, mas a igreja de domingo faliu, assim, nessa pandemia que a gente tá acabando de virar esse ano, cara, tipo, várias igrejas não deram conto, por quê? Porque tudo que elas tinham era um domingo e, tipo, o show teve que acabar, o show teve que parar, embora a gente não tenha aprendido muito a lição, porque o show foi pro Instagram, aquela surra de lives, né, que aconteceu. Cara, o show precisa acabar e a gente precisa abraçar um estilo de vida real, onde todo dia nós estamos aí pra presença de Deus. Mas, eu acredito que essa é uma construção, sabe, Deus, ele não tem pressa, ele não é mal educado, ele trabalha com todas as coisas pro nosso bem, pra fazer com que a gente ame aquilo que ele ama. Deus quer morar aqui entre nós, só que a igreja ou não tem essa expectativa, ou essa expectativa não é tão interessante. Porque, tipo assim, quando Deus vem, cara, eu costumo dizer que a nossa bênção é que Deus vem morar aqui e a nossa maldição é que Deus vem morar aqui também. Sim. Porque quando ele vem, nada fica igual. E aí, finalmente, a gente vai ter que entregar o controle das coisas. Se a presença de Deus vem habitar entre nós, a gente não tem mais como manipular as pessoas. A gente não pode mais usar o nome dele em vão, como a gente usa. A gente não pode usar a igreja pra benefício próprio ou pra enriquecimento próprio. Então, assim, muitas coisas têm que mudar, né, na igreja, se Deus vier. O problema não é se Deus vem, o problema é quando Deus vem, ele tá vindo. Então, eu acho que a melhor coisa é a gente se preparar e construir famílias com esses valores, construindo esse lugar pra que Deus possa habitar entre nós. Tanto que essa coisa, né, de construir um lar pro Senhor é meio que um aprender a morrer, né, vamos assim dizer. A gente até brinca, eu, o Dani e os meus amigos, o Rafa, enfim, a gente costuma brincar que, né, tomara que o Senhor te mate, mas no melhor sentido possível, de... tomara que você aprenda mesmo que você precisar morrer e que a única coisa que vale a pena nessa vida é a presença do Senhor, assim, e viver na presença do Senhor nada mais é do que olhar como o Davi olhava pra presença do Senhor, né, nada mais é tão importante, nada mais é tão bonito, nada mais é tão valoroso. Que esse episódio instigue isso no coração de quem tá ouvindo, né, esse desejo pela presença do Senhor, de amá-lo e querer construir um lugar pra ele. É, e eu não queria, tipo, soar muito hippie ou irresponsável, sabe, falando, ah, vamos preparar um lugar pra Deus, não. Sabe, a vida normal continua, sabe, criar filhos, trabalhar, e tudo isso é normal, não tô falando de, tipo, uma ilusão, onde todo mundo vai vender tudo, comprar um sítio e armar uma barraca lá e ficar cantando 24 horas com ele. Não. É, eu quero ser responsável, assim, sabe, e dizer pras pessoas que a vida real, a vida normal é um ótimo meio pra Deus formar esse tipo de gente. A gente não, a gente não leva em consideração, mas João Batista, né, que foi o maior homem que já nasceu de uma mulher, ele passou, todos os anos que ele passou escondido no deserto fazendo discípulos. Ele tinha, ele tinha um grupinho de discipulado. Ele tava vivendo uma vida normal de trabalhar, estudar, fazer discípulos, e aí, bum, de repente, Deus vem. O Deus encontra a gente quando a gente tá vivendo uma vida normal, normal, né, entre aspas, mas assim, com todo esse foco, esse desejo, mas assim, cara, de casar, ter filhos, ter um trabalho, fazer discípulos, estudar teologia, ou, sabe, viver uma vida normal que glorifique a Deus, mas com essa expectativa, com essa prioridade, tipo assim, se me tirarem tudo, o que que eu, o que que eu mais queria mesmo, assim, sabe, tipo, ai, Jesus, a presença dele manifesta. É isso, quando Deus vem, tudo pode acontecer, quando Deus vem, tudo pode mudar, nada é igual quando Deus vem, e a gente precisa de Deus, porque, tipo, não tá nada bem, enquanto ele não tá aqui, e a gente precisa muito de Deus. É isso, muito obrigada, Vitor, por topar, dar a sua voz aqui, falar tudo isso que você falou, que me edificou, chorei uma lagriminha, não sei nem se você viu, mas chorei, mas, muito obrigada mesmo, por topar, vir aqui falar com a gente. Conte comigo, adorei participar com você, espero que abençoe um monte de gente, lembre de me marcar, pra gente poder, é, ajudar a divulgar. Inclusive, passe as suas redes sociais, aproveite esse momento aqui, pra divulgar, se quiser divulgar a base, quiser divulgar as suas, sinta-se à vontade. Então, eu acho que, o melhor recurso que a gente tem, é um aplicativo de telefone, que é a base org, tanto pra Android, ou iPhone, tá disponível, e é de graça. Dentro dele, tem um monte de recursos maneiros, tipo, séries e séries e séries de mensagens, com notas, e perguntas, e gatilhos, e um monte de coisas legais, pra você continuar nessa jornada. E me encontra aí, né, arroba victorvieira, org, e a base org, que é as nossas, arrobas, no mundo virtual. Então é isso, muito obrigada novamente, Victor, e vocês me ouvem, na semana que vem, semana que vem eu volto, não sei se sozinho, ou com o convidado, depende, vamos ver por aí. É isso aí, gente, um beijo e um queijo. E aí, Legenda Adriana Zanotto